No Poupar está o ganho, é o projeto que a Fundação Cupertino de Miranda apresentou em Ponte de Lima, num evento promovido pela Comunidade Intermunicipal. A Fundação Doutor António Cupertino de Miranda fez em 2009, em colaboração com a Universidade do Porto, com a Faculdade de Letras no Departamento de Cunha de Logia, um projeto de investigação. E o finding foi, não havia dinheiro e pior que isso, as pessoas não sabiam lidar com ele. Como a Fundação tem o Museu do Papel à Moeda, muito naturalmente fez um projeto de educação financeira, do qual são parceiros a Faculdade de Economia do Porto e também o Banco de Portugal. Este projeto tem vários objetivos. Não é só transferir conhecimentos financeiros, obviamente que é, transferir conhecimentos financeiros, mas não só. Ou seja, nós pretendemos que as pessoas que frequentem este projeto de educação financeira, os alunos, este projeto é destinado ao ensino básico e secundário e também ao pré-escolar, adquiram os conhecimentos de educação financeira, mas mudem também atitudes e comportamentos. Todos nós somos consumidores, podemos ter mais formação ou menos formação, mas todos nós acabamos por sofrer com esse marketing intensivo que todos os dias, de facto, como nas suas palavras, com o qual somos bombardeados. Mas o objetivo desta formação é essa mesmo, é dar os instrumentos a todos os professores que lidam diariamente com os alunos, todos os dias, como é que eles podem, de facto, olhar e desmontar essas mensagens de marketing, como é que podem organizar as suas receitas, as suas despesas de uma forma mais racional e tentando, obviamente, alcançar um equilíbrio, que é o que todos queremos, um equilíbrio entre desejos, necessidades, entre poupança e entre gastos, por forma a não terem aflições financeiras ao longo da vida ou tentar minimizar essas aflições financeiras. Uma formação destinada à comunidade escolar que contou com auditório cheio. Esta é uma iniciativa muito importante para a comunidade intermunicipal do Alto Minho. Insere-se também na estratégia do Alto Minho de combate ao abandono escolar e promoção do sucesso educativo. Jogamos que é um tema-chave, aliás, na própria apresentação que foi feita, ilustra como uma das cinco competências básicas para, digamos, aquilo que serão as pessoas do futuro e, em particular, os profissionais. E, portanto, nesse sentido, a Cimo do Alto Minho atendeu a desenvolver esta iniciativa a partir, sobretudo, do primeiro ciclo. Portanto, são 60 turmas, 60 professores, cerca de 1.100 alunos que vão participar nesta iniciativa ligada às questões da valorização da poupança. Aqui foram abordados vários sub-temas, como o planeamento e gestão do orçamento familiar, meios de pagamento, contas e empréstimos, seguros ou créditos, e ainda ética e responsabilidade social.